Música Olá! No Acontece Especial de hoje, você vai assistir a segunda parte da série UPPs do Rio. Na sexta-feira passada, falamos da implantação da primeira unidade de polícia pacificadora no Morro Dona Marta. Agora você vai ver como foi esse processo em outras comunidades, algumas tão violentas que desafiaram o poder público. Favela da Rocinha, 13 de novembro de 2011. A polícia fecha o cerco contra o tráfico, por terra e pelo ar. A operação Choque de Paz é um sucesso e, ao final, são hasteadas as bandeiras do Rio de Janeiro e do Brasil. O símbolo da pátria se transformou no símbolo de uma retomada. Representava a reconquista de um território que estava sob domínio do tráfico de drogas. Foi assim em cada uma das comunidades onde a polícia militar fez operações para permitir a instalação de uma unidade de polícia pacificadora. No Morro dos Macacos, a ocupação teve um sabor especial. Um ano antes, um helicóptero da PM foi derrubado por tiros disparados por traficantes da região. Dois policiais militares morreram carbonizados. Outra ação comemorada foi a da Vila Cruzeiro. A invasão da polícia resultou em uma fuga em massa de traficantes, que deixaram a favela armados por uma rua de terra em direção ao complexo do Alemão. E o que dizer da derrubada da principal fortaleza do crime organizado? Um momento histórico. A bandeira do Brasil, no alto de uma das 13 favelas do complexo do Alemão, representava a presença permanente da polícia numa área onde antes parecia impossível. Principalmente, um policiamento com o objetivo de promover a pacificação. O novo modelo de segurança pública virou realidade em 2008. com a instalação na favela Santa Marta, em Botafogo, da primeira unidade de polícia pacificadora. Além de recuperar territórios dominados pelo tráfico, o projeto previa a aproximação entre a polícia e a comunidade e a entrada de serviços inexistentes para a maioria dos moradores. Hoje, oito anos depois, são 38 PPs. O PP, na minha opinião, é o projeto de segurança mais importante do Rio de Janeiro nos últimos 30 anos. Antes da UPP, o que nós tínhamos era uma política que entrava governo, saia governo, mas, basicamente, resumindo, tudo se operacionalizava em entrar em favelas e combater o tráfico com tiroteio. Às vezes, combatia e ficava um tempinho lá. Às vezes, combatia com mais intensidade, matando o traficante, matando o morador, a policial morrendo, às vezes, tinha mais cuidado na hora de entrar, às vezes, entrava tirando. Não é mais a lógica do tiroteio. Nós não vamos vencer os traficantes fazendo o que eles fazem. Antes das UPPs, esses territórios eram dominados por traficantes de drogas. Os moradores se submetiam às leis do crime e a violência imperava nas favelas. Antes da pacificação, o clima era de guerra urbana, com a violência explodindo em várias comunidades. Os tiroteios não tinham hora para acontecer. Três facções do crime organizado disputavam o controle dos pontos de venda de drogas nas favelas da cidade. Um poder paralelo que fazia reféns moradores de uma comunidade inteira, que muitas vezes tinham o direito de ir e vir, interrompido a bala. No complexo do Alemão, funcionava um estado paralelo, com leis e regras próprias. Quem desafiava as ordens do tráfico era punido por um tribunal improvisado. Foi assim com o jornalista Tim Lopes, descoberto por traficantes, durante a produção de uma reportagem na Vila Cruzeiro. Assim como outras vítimas, Tim foi julgado e condenado à morte. Acabou torturado e queimado no local conhecido como micro-ondas. Não é que aqueles moradores, mais de 10 mil pessoas, convivem ou são reféns de 300, 400 soldados. Em represália e instalação das primeiras UPPs, o tráfico promoveu ataques em vários pontos. Cabines da PM foram metralhadas. Mais de 180 veículos foram queimados, entre carros e ônibus. O governo do estado não recuou e convocou as Forças Armadas para maior operação de combate ao crime organizado. Com apoio de carros blindados e tropas militares, a polícia tomou a Vila Cruzeiro e, em seguida, o complexo do Alemão. No próximo bloco, episódios recentes de violência comprometem segurança nas favelas pacificadas. Após a implantação das UPPs, os moradores dessas comunidades puderam experimentar a sensação de viver num Estado democrático de direito. Durante mais de sete anos, a violência deixou de ser destaque nas manchetes dos jornais, até que, em 2013, essa realidade começou a mudar e só neste ano foram registradas três mortes em favelas com UPPs. A Volta da Violência põe em xeque um projeto considerado um modelo de segurança pública. O projeto UPP dá resultado. E uma das consequências é a redução de assassinatos nas áreas pacificadas. Aos poucos, a esperança dá lugar à desconfiança e ao medo. A partir de 2013, o número de confrontos nas comunidades pacificadas voltou a subir. Agora vamos, agora vamos sair. A polícia militar, ela ficou sozinha no projeto. Houve uma troca, simplesmente, do traficante pelo policial. E tudo aquilo que havia sido prometido não foi cumprido, como é típico dos nossos governantes. As ações sociais não aconteceram, então o morador, simplesmente, viu só uma mudança de comando. Quando os grupos armados locais, com jovens que moram ali, outros que não, percebem que o policial está de costas, hoje você não precisa nem de radinho, você, com WhatsApp, você organiza emboscadas e tal, você tem o pessoal na laje, dentro de casa, monitorando e tal. Então, se isso se tornou, se a polícia militar fica abandonada ali dentro, não adianta ter 100 policiais, nem 200, nem 300. O soldado Caio César de Mello foi uma das vítimas. Ele, que era dublador de Harry Potter, morreu após ser baleado no complexo do Alemão. Os criminosos viram a oportunidade de retornar às suas comunidades, promover situações constrangedoras contra os próprios policiais, que não estavam preparados para enfrentar aquele tipo de criminoso, que permaneceu de uma forma recolhida, mas depois de uma forma mais ostensiva. E aqueles que retornaram, é o cenário que nós estamos vivendo hoje, com vários policiais sendo agredidos e mortos nessas comunidades. Depois de alguns anos, em muitos lugares, as nossas pesquisas mostram isso, a lógica da proximidade foi sendo gradualmente substituída por uma lógica que já existia na polícia do Rio de Janeiro, que era a lógica convencional, que é a lógica do confronto. Os dados da Coordenadoria de Polícia Pacificadora mostram o aumento da violência contra os PMs que trabalham em UPPs. Em 2013, três policiais morreram e 24 ficaram feridos. Um ano depois, o número de mortos quase triplicou. Foram oito policiais assassinados e 87 feridos. Em 2015, a violência atingiu o maior índice, 12 policiais mortos e mais de 90 feridos. As mortes aconteceram no Complexo do Alemão e nas comunidades do Jacarezinho, Andaraí, Cidade de Deus, São Carlos e Providência. Este ano, já foram três mortes. A mais recente, o soldado Pablo dos Santos Alves, que foi baleado na cabeça durante patrulhamento de rotina no Morro da Mangueira. Outra vítima foi o soldado Rodrigo Sumar, da UPP da Cidade de Deus, morto durante um confronto com traficantes. A violência nas comunidades pacificadas em 2016 parece seguir o mesmo caminho do ano passado, quando só no primeiro trimestre foram mais de 420 confrontos. Este ano foi um pouco menos, mas os números continuam preocupantes. Nas comunidades com o PP, foram registrados até aqui uma média de quatro ataques por dia. Esse vídeo, feito por um morador do Leime, confirma a volta dos tiroteios. A guerra entre duas quadrilhas que disputam o tráfico nas comunidades do Chapéu Mangueira e Babilônia. Confrontos também aconteceram na favela Santa Marta, em Botafogo, a primeira a receber o UPP. A comunidade registrou o primeiro caso de homicídio desde 2008, quando começou o processo de pacificação. Desse funk, sai um recado para as autoridades. Os policiais dos UPPs têm áreas específicas onde eles vão percorrer e patrulhar. Então, o que acontece fora dessas áreas, mas para a periferia da comunidade, tudo está acontecendo, até por uma questão de própria sobrevivência dos policiais. Porque se eles forem enfrentar com a capacidade que eles têm daquilo que aprenderam e com o seu equipamento, não estarão no nível desses criminosos. E aí vai ter que a polícia militar, daqueles modelos, usando aqueles modelos que nós vimos nos últimos anos, e que esse modelo está pronto para ser usado, vai adentrar e promover incursões e ainda vamos ter grandes enfrentamentos que marcou durante muitos anos o Rio de Janeiro. Os governos e a sociedade mesmo, Fluminense e Carioca, sempre tiveram as favelas como aquele lugar onde não vale a pena investir. Provou-se que o problema não era dos traficantes. Pelo contrário, provou-se que essas áreas acabaram sendo tomadas por grupos armados que dominaram o território por causa da presença frágil das políticas públicas. Então, eu acho que a gente, não só os governos, precisam fazer um balanço muito verdadeiro e honesto sobre isso. Mas eu acho que nós, como sociedade, precisamos entender por que nós deixamos isso acontecer. O policiamento até pode ser de pacificação, mas o clima das comunidades com o PP está longe de ser de paz. Na próxima semana, a última reportagem da série vai mostrar os casos que mancharam a imagem das UPPs. Também vamos falar dos desafios desse modelo de pacificação com a redução do número de policiais e a crise financeira no governo do Estado. O caso do auxiliar de pedreiro Amarildo de Souza na Rocinha arranhou a imagem da polícia de proximidade com a denúncia de violência e abuso de autoridade. O policial da UPP deixou de ser aquele policial de elite e passou a ser aquele policial triste, chateado, que todo dia vai para um lugar onde ele está desestimulado, se sente desprotegido. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse www.câmara.rj.gov.br Até a próxima! Acesse www.câmara.br